Traz um royal Nossa lua, é que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatua meu vento Primeira batalha da noite Young vs Mona Brutal DJ do França na picape E eu quero que vocês de casa cheguem comigo Vem com o papai, vem aqui, vem aqui comigo Eu quero ver, eu quero ver Mona Brutal na casa Batalha com o Young Antes de atacar licença e laroi é aqui Boa noite pra quem tá assistindo O bagulho é doido e a rima vai fluindo Quatro versos Eu tô submersa nos versos feitos Tá ligada que aqui é causa e efeito Esperando nem sei como atacar Um preto na minha frente Então pode pá É melhor você rimar tá nervosa na menopausa Cê vem trazer o efeito, eu sou seu efeito da causa Mas olha só que rimando agora nós te arrasa Zona Leste tá na casa, eu sou o efeito da brasa Que bota fogo quando eu pego no microfone Fazendo meu papel que eu sei ser sujeito homem Você pede licença laroi é, eu mando free Minha religião é a rua, então favor licença aqui Licença aqui, olha esse Young Ele é bem idiota, vai tomar logo um Nesquik Tu é crianção, calma meu parça Eu sou travesti otário, não tenho menopausa Ah, eu sei que você não tem Mas é sentido figurado porque aqui eu vou além Sabe por quê? Rima nascente, eu não vou tomar Nesquik Sua geração é só café com leite Café com leite que falta na minha casa Geração que pede moeda no farol pra botar na casa E no armário tá cheio de privilégio Que eu não tenho, então respeito tem que vir de vocês Os moleque pede no semáforo, eu tô tranquilão Também coleta voedinha e mano no vagão Cê sabe mano, e mano aqui já vai pros ares Artista de rua ou de palco fazendo malabares Engraçado esse mano que fala que a religião é a rua Ele sabe muito pouco de cultura Eu pedi licença e você não respeitou Laroi e sim, e su, aqui marou a boa Mas olha só que eu chego, essa aqui é a lei da rua Eu respeitei sua licença, eu só vim falar da minha Mas olha só que rimando aqui cê só atua Porque cê vem MC e tá cheia de picuinha Ai, 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 ai Palmas e barulho pra essa batalha A memória E ai, meus amigos Estão prestando atenção nas rimas Cabulosas demais, mano Parabéns aos dois MCs Mona Brutal no ataque Yongui na resposta Um minuto Valendo aí, ó No seu modo superior do chat Tá rolando aí a enquete Um a zero Yongui Terminou Começa DJ do França É só os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha Isso é batalha Como que eu não vou representar a cultura Eu respeito ela sim, porém mantenho minha cultura Seja no condomínio ou seja na favela A cultura é a cultura Porque eu também nasci dela Eu sei que cê também Você tava lá nos becos Rimando contra os preconceituosos Chutando os esterco Mas olha só que eu não me perco Isso daqui é conceito Por isso que aqui é um primo preto Fala de cultura e se contradiz na rima Eu botei minha matela e tu chamou de picuinha O bagulho é doido, deixa eu te falar Vou te explicar Agora a Mona Bruta vai rimar Porque você é um ramelão Você só tá querendo sangue O bagulho é doido, eu te arrasto pro bang bang Africanidade nunca foi frescurinha A não ser quando tá na boca da tua rodinha Claro que não Que eu vou falar pra tu Como que vai ser frescura Que é a origem kiriku Certo mano Que eu vou falar Nós é a origem kiriku E tá tacando fogo em todas as carabá Não entendi nada Rimou, rimou, rimou A sua rima não é quebrada Mesmo que você tenha sido dela A branquitude habita qualquer corpo Seu sequela Falou de africanidade Aqui eu trago a paz Eu falei de kiriku Se cê não sabe estuda mais Aí, não é quebrada É verso improvisado Eu tô mandando rap nacional Raciocínio quebrado Fala de burrice, mano Cê que é um burro Cê não faz noção de como é porra Do ensino público Fala pra mim Estuda mais, rapaz Vivência de rua basta Você é perspicaz? Por isso que na rima Eu nem vou tacar cuspe Mas cê tem entendendo Que os favelados já tá na USP Aí, meu mano Cê sabe que vacilou Os pretos que tá vencendo Quebrando todos os padrão Então, esse é o vão Entre a trem e a plataforma Pra travesti de favela A coisa é de outra forma O bagulho é doido Deixa eu te falar Tu tem passabilidade Em qualquer canto Tu vai entrar Ai, 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 ai E esse foi o segundo round, família Que que é isso, papai? E o Gui atacou Mona Brutal respondeu, certo? DJ do França quebrou tudo Mais uma vez E a votação aí, ó Tá valendo Quem ganhou o segundo round? Tô acompanhando aqui, ó O pessoal tá seguindo nós aí, ó Obrigado de coração Todo mundo que tá clicando No coraçãozinho aí Somando na nossa família, certo? Ó, isso mesmo Uh Todo mundo que tá aí assistindo Pela tela principal da Twitch Que foi pelo carrossel Cola no nosso canal Segue a gente aí, mano Obrigado de coração Aê Ô Coloca o chat aqui certinho Pra mim, velho Clica aqui, ó Pra descer Descer a parada Obrigado, irmão Valeu demais Segunda plateia de casa Yonki Próxima fase Uma salva de palmas E muito Pog Pra Mona Brutal Aê, família! Pô, pô, pô Máximo respeito Pode Respeitar os mano Que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tudo de chuteira e de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grama Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer o pneu Se paga minhas contas Traz um roi Tchau, tchau!